Bom galera, vamos continuando aqui do exato ponto que a gente parou em Resident Evil 1. Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Então se estão gostando dos vídeos aqui da série que eu estou trazendo, galera, deixa o like, se inscreva, e ative o sininho para sair vídeo novo aqui todo dia, às 8 da noite. Agora a gente vai sair aqui da casa do jardim aqui, da Garden House, e vai voltar lá para a mansão que a gente consiga uma chave aqui, né? Depois que a gente voltar para a mansão, começam a aparecer os Hunters, então bala de pistola ali não adianta muito, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tiro de bazuca. Mas conforme vai ficando mais difícil, já vão dar uma... Vamos salvar pra não precisar se morrer, ter que voltar tudo, né? Então, aqui mesmo, né? Tiro de bazuca. Tiro em frente aqui, galera. Vamos nas portas, que a gente não conseguiu abrir ainda, né? Tem aquela da lareira lá, do... Que pegou o mapa do segundo, né? Segundo, segundo andar ali, o mapa. O mapa. O mapa. O mapa. O mapa. O mapa. Gastei tudo do estilo de... Precisa de mais um... Uma vida lá. Bom que eles não aparecem de novo, né? O mapa. E aí... O mapa. 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 A CIDADE NO BRASIL Essa porta aqui Aqui é a parte da cobra Tem que tocar o piano né Daí a cobra sai de dentro da lareira ali E abre um buraco aqui no chão Ih, será que com esse tiro que eu tenho eu mato ela? A CIDADE NO BRASIL grill E conta nele Matamos já aqui galera E abriu um buraco aqui no chão oh Barry Jill Have you found anything interesting? Yes But I can't see very well How about going down to check by yourself? I have a rope here Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope Wait Yeah Richard gave this to me The radio is a keepsake from him Richard This is more useful to you than me Ready to go? Mas acho que eu tinha que ter mais munição, né? Hey, what's going on? Now I've done it Sorry, Jill Wait I'll go and get another rope Barry Barry I'll go and get another rope I'll go and get another rope I'll go and get another rope Hey, I'll go and get another rope Ah... Sweet Snap Baixa Just one lose fill ink B Feliz Dele Fot Não vale muito a pena gastar tiro de bazuca com eles, né? Ah, perdi dois tiros! Ah, é um zumbi! Ah, é um zumbi! Precisa de baú, né? Ah, é um zumbi! Ah, é um zumbi! Tiro de magno! Só tem mais um tiro agora! Ah, é um zumbi! Ah, é um zumbi! Vamos continuar na mansão, né? Já que eu tenho que botar isso aqui! Ó, pega! Não lembro de eu tenho que botar isso aqui! Uau! Ah, é um zumbi! 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 Ah! Tem só um balaço! Ah! Ah, consegui mais munição! Eba! E a bateria? Bateria do elevador e mais munição Agora esses zumbis vão ver Que é bom pra tosse deles Consegui pegar as duas ainda aqui Beleza! Explosiva ainda Virou churrasquinho Mais churrasquinho Não tem mais espaço Não tem espaço pra nada Fult ite Música 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 Não tem baú aqui também, né? Eu não preciso matar! Eu não preciso matar! É ver dessa porta que vai estar nessa porta aqui, né? Ó, abriu! Ah, aquela porta lá! Não quero enfrentar dois Hunters aqui! Prefiro um zumbizinho lá de baixo! Não, mas eu tenho que usar o elevador! Eu não consigo mais voltar... Pela aquela parte, né? Ver se dá pra usar o elevador! Não! Ah, eu tenho que voltar por ali então! Puta merda! Beleza! Morreu os dois! Eu matei os dois já! Eu tenho que voltar! Cairo, Cairo! O que você quer? A CIDADE NO BRASIL Aqui tem um baúzito Aí não vai ter outro Está mais seguro lá por cima Tem que ver o que é aquelas outras chaves Tem que ver também, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que tem mais lugar para usar a chave A CIDADE NO BRASIL Aqui tinha um código, né? Essa porta não abria também, né? Abriu Beleza Acabou a descartar a chave Ah, não bem que eu subi aqui Nem ia saber que era dessa porta aqui Bilhete Tiro 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 Ottoman Tiro Antes Tiro Tiro Não Tiro A gente tinha que botar uma coisa aqui sim Não me lembro o que que é Ali ó, sabia que tinha uma coisa aqui ó Note importante Ah é o vermelho Diamante vermelho Pra botar lá no olho do tigre Não tem isso aqui do nada né Esse código eu ainda não consegui né Ainda não Vamos lá botar no olho do... É por aqui né Tá todo morto já Aqui ó Ramagno? Ah, show de bola Foi bom ter voltado aqui, hein? Acho que tem um tiro só que eu vou deixar, né? Acho que eu vou deixar também Vou levar mais vida E vou salvar Pra ver o que tem lá no jardim usando a bateria, né? Não, não, não Mas para ir para o jardim é por aqui mesmo, né? Para ir para o jardim... Vai para o jardim, é por aqui, né? Todo mundo morto mesmo? Não, acho que eu entrei errado, né? Não, não, não... Não, não, não... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Pra cá vai pra onde, né? Acho porque eu deixei o elevador pra cá, né? Tem que voltar lá na... Ah, agora tem que deixar a água... Ah, eu tenho que usar a manivela agora. Tem que subir a água de novo, né? Voltar pro baú pra pegar a manivela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegar mais vida já, né? Pegar mais vida já, né? Tchau, tchau. 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 Bom, acabei botando a... A bateria lá, daí vou usar a manivela Pra subir a água de novo e descer pelo elevador Então vou salvar aqui, galera Bom, galera, deixando esse vídeo por aqui Então se vocês estão gostando, deixa o like, se inscrevam E ative o sininho, pois sai vídeo novo aqui todo dia Às 8 da noite Então até o próximo vídeo, galera Até mais